Alguém tem um guarda-chuva, por favor? Ai, nem me fale, diz que tá chovendo muito lá fora, né? Mas não é uma chuva qualquer. Vão caminhar, hein? Fora de chuva. Gente, nunca cadê a chuva. Eu vou lá. Ai, meu Deus, tá chovendo muito. Eu quero, Sandra, eu quero. Um dia especial pra você, é um dia de festa, vamos agitar. Pra você que é esperta, preste muita atenção, o jornal já anunciou, tá chovendo, homem. Tá chovendo, homem, aleluia, tá chovendo, homem, muitos homens. Agora vou atrás do meu, já não vou mais ficar sozinha. Tá chovendo, homem, aqui. Tá chovendo, homem, aleluia, tá chovendo, homem, muitos homens. Trânsito, preto, forte, alto, tá chovendo, homem, aqui. Que todos são bonitos, faz bater meu coração, que está indecido, sem saber com quem ficar. A mãe natureza, tá chovendo, homem, tá chovendo, homem, aleluia. A mãe natureza, tá chovendo, homem, muitos homens. Só quero saber, pra quem vou dar meu coração, para que seja para uma pessoa muito especial. Todos são bonitos, faz bater meu coração, que está indeciso, sem saber com quem ficar. A mãe natureza, tá chovendo, homem, aleluia, tá chovendo, homem, muitos homens. Tá chovendo, homem, aleluia, tá chovendo, homem, muitos homens. Muitos homens, chovendo, homem, aleluia, tá chovendo, homem, muitos homens. Agora vou atrás do meu, já não vou mais ficar sozinha. Tá chovendo, homem, aqui. Tá chovendo, homem. Tchau. Tchau.